Menina 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 Minha vida é grande sentido, esperança é catene Carga pisado, caminho longe Minha vida é grande sentido, esperança é catene Carga pisado, caminho longe Quem anda no planeta, o gosto comargura Esperança mantallabu, montanirim na sabo Quem anda no planeta, o gosto comargura Esperança mantallabu, montanirim na sabo Ioi, 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 ioi Música Com fome que está comendo, deitado na minha cama Pensamento que está dormindo Chimitado na minha mesa Com fome que está comendo, deitado na minha cama Pensamento que está dormindo Ioi, 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 ioi Música Sem manga pode viver, e ouvir outro comentário Coração de aritando, e a memória está escrevendo Sem manga pode viver, e ouvir outro comentário Coração de aritando, e a memória está escrevendo Ioi, ioi, ioi.. Te lura, o barro, veram, te lura, descansa também E eu frasco para o bocas, no venino bonito Te lura, o barro, veram, te lura, descansa também E eu frasco para o bocas, no venino bonito Sem bom que pode viver Um vida tromentada do coração Onde ele tem E a memória está escrevendo Daíra, boba, robera, daíra Descansa também A transculpa no esboca O menino bonito Ioi, ioi, ioi Sem bom que pode viver Um vida tromentada do coração Onde ele tem E a memória está escrevendo Daíra, boba, robera, daíra Descansa também A transculpa no esboca O menino bonito Ioi, ioi, ioi Ioi, ioi, ioi